Foi apresentada hoje a proposta de um novo decreto que reestrutura o selo biocombustível social. O selo faz parte da política energética nacional e garante uma menor emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, além de gerar mais emprego e renda para os produtores. Atualmente, mais de 50 empresas já possuem o selo biocombustível social e são responsáveis por mais de 95% do biodiesel comercializado no país. As aquisições dessas empresas já geraram quase 7 bilhões de reais em renda para a agricultura familiar. O novo selo vem com mais inclusão e oportunidades para esses pequenos produtores. O novo selo biocombustível social faz parte da Política Energética Nacional e do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que existe há 19 anos, e reforça o compromisso com a transição energética justa e inclusiva, apoiando a produção sustentável. Ao longo dessas quase duas décadas, o Brasil chegou à capacidade produtiva de 40 mil metros cúbicos dia, uma produção de 7 bilhões de litros só no ano passado e uma economia de mais de 138 milhões de toneladas de CO2 equivalente desde 2005. O selo de biocombustível social é um instrumento imprescindível, fundamental para atendermos os objetivos sociais do Plano Nacional de Produção de Biocombustíveis. Além disso, já garantiu a participação de mais de 54 mil agricultores familiares na produção da cadeia do biodiesel. Com o novo selo biocombustível social, o governo federal também quer ampliar a geração de emprego e renda de agricultores e agricultoras familiares. Estamos criando uma oportunidade de investimentos da ordem de 740 milhões de reais já em 2024. Serão mais de 1,6 bilhões em investimentos a partir de 25 nessas regiões que precisam de oportunidades para crescer, combater pobreza, fome e miséria, infelizmente, que ainda campeiam na nossa sociedade. Até 2026, estimamos ampliar em mais de 300% o número de agricultores familiares nessas regiões, quando esperamos incluir novas 14 mil famílias ao programa. A concessão do selo biocombustível social permite ao produtor de biodiesel prioridade na venda do produto no mercado nacional, além de alíquotas diferenciadas em alguns impostos. Em contrapartida, esses produtores de biodiesel assumem algumas obrigações, como adquirir um percentual mínimo de matéria-prima dos agricultores familiares e assegurar preços mínimos dos produtos adquiridos do setor. Nós temos o desafio de torná-lo um programa nacional, temos o desafio de agregar ainda mais agricultura familiar e diminuir as desigualdades sociais, temos o desafio de diversificar as culturas que vão entrar no biodiesel e temos o desafio também de puxar a indústria para essas regiões, que é industrializar o Nordeste.